E sabe o que acontece aqui? Lucas, a gente conseguiu o contato com o Fernando Holliday ou não? Não. Então tá bom, vamos falar dele. É o seguinte, passamos o dia inteiro atrás do vereador Fernando Holliday. O vereador Fernando Holliday foi eleito como se fosse a nova promessa da ética e escambau. Ele tá, desde ontem, envolvido com desmentir uma coisa que é óbvia. Ele usou dinheiro de caixa 2 na campanha dele. Sabe, uma matéria do BuzzFeed muito bem feita. Como é o nome da repórter? Da Tatiana Farah. Da Tatiana Farah. Olha, preciso lembrar que o Fernando Holliday foi eleito em cima da perspectiva de mudar esse ambiente na política brasileira. Sabe? E sabe o que ele fez na campanha? Ele usou caixa 2. Ele usou caixa 2. Agora tá falando que não usou, não sei o que, mas não encaro o telefone pra falar com a gente aqui. Então eu vou falar. Ele foi eleito pelo MBL e 26 pessoas que trabalharam na campanha dele receberam 60 reais por dia pra fazer a confletagem por fora. É o que a reportagem fala. Não está na contabilidade oficial. A gente foi ver as contas da campanha dele. Ele faturou cerca de 59 mil reais. As pessoas que trabalhavam pra ele não eram da empresa contratada por ele durante um certo período pra fazer a confletagem. Pagou em dinheiro vivo. Pagou em dinheiro vivo no envelopinho, no final do dia. Então assim, uma vergonha. Sabe por quê? Porque o novo nasce com o vício do velho. Sabe? Aquele que é a grande promessa, na verdade, é a grande fraude. É isso que trata. E a reportagem é completa porque ela teve acesso a planilhas, foi atrás das pessoas, confirmou a informação. Então, quer dizer, não é uma suspeita já. Já tem algo a mais do que isso. É muito preciso que as autoridades competentes se debrucem sobre esse caso. É uma questão de simbologia muito mais do que a quantidade do dinheiro envolvido nesse pequeno caso. Como você disse, Fabio, eu acompanhei muitos protestos aqui. E o Fernando Holliday, como repórter da Rádio Bandeirantes, ele se colocava nessa condição. Primeiro que se colocava a partidário, né? Na época das manifestações contra o governo Dilma. E depois disso, apareceu aí vinculado totalmente ao partido que fazia oposição naquele momento. Se colocou aí como o líder do impeachment, o líder do movimento que causou o impeachment. E com isso, acabou ganhando uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. E agora precisa ser cobrado porque era paladino da moralidade. Então precisa explicar por que tem contra ele agora essa acusação grave de Caixa 2. E aí não me venha com a desculpa de que, ah, isso é coisa da imprensa de extrema esquerda. Mentira. Isso é coisa de gente que não preza o que diz. Não sustenta em pé o que diz sentado. Ou não sustenta sentado o que diz em pé. É o velho reformado com aparência de novo. Na verdade, de novo, não tem nada. Porque quem usa Caixa 2 na campanha está repetindo os esquemas criminosos que esses grupos políticos todos oligarcas aí usam para se perpetuar no poder. Sabe, o cara usou dinheiro de Caixa 2 para pagar panfletagem. O outro lá em Brasília usou dinheiro de Caixa 2 para pagar o diabo lá da mansão dele. É a mesma coisa, sabe? Então não venha com desculpa. Essa aqui não é uma rádio extrema esquerda nem nada. Nós estamos criticando Vossa Excelência, Sr. Fernando Holiday, porque você é exatamente mais do mesmo. Não mudou nada, você entendeu? E agora vamos aproveitar também para cobrar uma posição do MBL. Por quê? Esse movimento nasceu com a perspectiva de defender a ética na política. Nesse caso, não há ética nenhuma. E não me venha falar que os valores são muito diferentes, não, porque a campanha inteira do Fernando Holiday custou R$ 59 mil, pelo que ele declarou. É óbvio que custou mais do que isso, porque são 26 pessoas trabalhando. A cada dia são 60 vezes 26 pessoas. Faz a conta aí para a gente saber quanto é que é isso, fazendo favor. Vamos lá. Só aí a gente vai chegar. São R$ 600, R$ 1.200, mais R$ 360, tá aí? Então beleza, vamos lá. Atendeu o telefone? Beleza. Vereador Fernando Holiday, por favor, explica para a gente que história é essa. Olá, Panúdio. Eu estava em um evento aqui, mas eu acabei ouvindo uma parte das críticas que eu achei absurda, porque nem vocês... Absurda é o senhor usar a caixa 2. Isso é que é um absurdo. Para responder os questionamentos. Tá, então espera fazer a pergunta. Corta o microfone, eu vou fazer a pergunta. Ele responde a pergunta. Eu quero saber como é que o senhor pagou os seus cabos eleitorais. Os da panfletagem. Pode começar a explicar. Histórico de bom jornalista. Então vamos usar os fatos. Olha, seja um bom vereador e explique a sua campanha. Vai. O que foi publicado é de que eu teria usado o caixa 2 na minha campanha. E eles foram lá, o BuzzFeed, que enfim, é um site sem nenhuma credibilidade. Não é verdade. Não é um site sem credibilidade, não. Para eu responder ou não, Panuzi? Não. Se for para apelar, não vai responder, não. Vai responder direitinho, vereador. Eu vou responder e estou respondendo. Então não critique quem o critica. Fale sobre o fato. Claro, eu estou tentando responder. Então fale sobre o fato. Eles colocaram fotos de planilhas, colocaram o áudio de uma menina, dizendo que algumas pessoas iam panfletar e iam receber por isso. O que aconteceu de fato? Acontece que muitas pessoas queriam me ajudar na campanha. Afinal de contas foi uma campanha principalmente pela internet. Então várias pessoas queriam ajudar das mais diversas formas. Algumas, inclusive, foram para as ruas de forma voluntária. Mas sempre, ou na maioria das vezes, essas pessoas me questionavam. Tá, mas como é que eu posso ajudar? Tudo dentro da lei? Isso é legal ou não? Etc. E existe um dispositivo na Lei nº 9.504, de 97, no seu artigo 27 mais especificamente. Existe uma resolução do TSE que regulamenta essa legislação que diz que um eleitor pode sim gastar dinheiro para beneficiar um candidato de sua preferência sem declarar, desde que ele tenha os devidos comprovantes de quanto ele gastou para que não tenha passado um determinado limite que a lei diz que é de R$ 1.000. O FI, que seria o equivalente hoje a R$ 1.061. Então os eleitores podem fazer essa contribuição dentro desse limite. O que eles não podem é passar disso e tal. Mas desde que tenham tudo comprovado, está tudo dentro da lei. Isso não é considerado caixa 2. Caixa 2 é quando você recebe dinheiro por fora e aí faz gastos para beneficiar a sua campanha. Mas vereador, se o dinheiro não foi contabilizado, não é caixa 2? Oi? Se o dinheiro não foi contabilizado, não é caixa 2? Por que não contabilizou o dinheiro? Não, é exatamente o que eu estou te respondendo, Panúzio. A Lei nº 9.504... É o Pedro Campos que perguntou agora. Um prazer ser confundido com o Panúzio. Desculpe, Pedro. Olha, deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa. A Lei nº 9.504, de 97, você pode abrir aí agora. No artigo 97, ela diz que, neste caso de contribuição do eleitor, não precisa ser contabilizado. Mas contabilizado, eu digo, na conta oficial da Justiça Eleitoral, porque é uma iniciativa do eleitor. O candidato, ele pode saber, mas nem sempre ele vai saber. Porque é uma iniciativa individual. Por isso que o eleitor que fez isso, precisa ter o comprovante para comprovar que ele não passou desse limite da lei. É isso que diz a resolução do TSE, que regulamenta essa lei. Então, o que eu estou dizendo é que iniciativas de eleitores têm de ter, sim, uma comprovação. Mas essa comprovação pertence ao eleitor, entende? Não é algo que passou pela minha campanha e, portanto, eu tenho que contabilizar. Porque não foi uma doação de campanha. Não é que eu fui lá, recebi, usei o dinheiro e não contabilizei. Não, a pessoa foi lá e deliberadamente quis ajudar na minha campanha. É o que diz, repito, a Lei nº 9.504, no seu artigo 27, e que foi uma resolução do TSE que regulamenta ela. Vereador, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. É conversa fiada. Isso é conversa fiada. O que acontece é o seguinte, o senhor não tinha o direito... O senhor não tinha o direito, sendo eleito para fazer o que foi, de usar dinheiro não contabilizado. O senhor declara a despesa de R$ 8,00. O senhor declara a despesa de R$ 8,00 aqui. Vai dizer que não declara isso tudo? E ainda por cima é muito bem educado. Olha, a cidade de São Paulo está muito mal representada. Pode encerrar a entrevista. Chega desse vereador. Tchau. É isso aí. Usou caixa 2. É o que aconteceu. E o resto é conversa fiada. Ponto final. E assim terminamos o nosso programa. Boa noite para você. Tchau, Pedro. Foi um prazer. Foi emocionante. Foi emocionante, Pedro? Foi ótimo. De vez em quando acontece. O Russomano que o diga. Gente, olha, são 18h59,46. Estamos encerrando por aqui o Bastidores do Poder. Olha, foi um programa agitado hoje, hein? Panuzio, parabéns. Caramba. Caramba. Prazer sempre, que a Thaís não puder para me chamar. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Quando o Lula foi eleito... Lula. Entendeu? Foi eleito com a mesma conversa fiada. Vamos mudar a ética, não sei o que é mais. Mudou nada. E ninguém cobrou dele. Sabe por quê? Todo mundo olhava para ele e falava, ele vai fazer. Agora, quem já começa, pau que nasce torto, morre torto. Anota isso aí que eu estou te falando. E olha, vereador, foi um desprazer enorme tê-lo aí como representante da gente na Câmara dos Vereadores, viu? Um abraço para vocês. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.